E aí, tudo bem com você? Bom, vou fazer mais um vídeo aí falando sobre como você pode aprender mais sobre a LPO, que é, mais uma vez, o portal EducaFit. Então, deixa eu jogar aí na tela para vocês já. O último curso que eu fiz foi esse aqui, controle de cargas no LPO. Também é um curso lá do Aveiro, professor técnico da Seleção Brasileira Militar de Levantamento de Peso Olímpico. E é um curso ali que eu achei bem legal, porque é um curso ali que dá várias planilhas ali para controle de carga. Tem muito exemplo de planilha. Tem vários atletas ali, que são os atletas dele, que ele colocou o treino, como é que foi feita a carga. Então, para quem está querendo saber mais sobre como controlar as cargas no LPO, é um curso aí muito bom. Eu achei bem interessante aí. E é daquele portal lá, o EducaFit, que vez por outra eu gosto de falar. É um curso aí que eu acho que vale a pena. É um curso que é interessante ali, que tem bastante conteúdo. Se você for ver o total de aulas ali, tem 47 aulas ali. Bem completo esse curso. Então, tem muita coisa aí. Tem muito conteúdo bacana. E vale a pena, porque como vez por outra eu falo do EducaFit, o custo do benefício aí, eu acho que é fantástico ali. E eu tenho uma dica aí também, se você quer ganhar tempo também ali, não sei se você sabe disso ou não, mas a hora que você vai assistir um curso no EducaFit, você tem essa roda dentada aqui. E aí você pode vir aqui e botar velocidade até duas vezes. Duas vezes eu não recomendo, porque a voz... A gente não consegue entender, mas uma vez e meia é ok. Então, por exemplo, sei lá, a aula que tem 18 minutos, você vai diminuir o tempo ali para uns 12 minutos, mais ou menos. Então, você ganha tempo para assistir o curso no EducaFit. Se você ganha tempo, não, mas você faz o curso em menos tempo do que se você assistir na velocidade normal. Para quem tem falta de tempo aí, como desculpe, para não fazer curso, para não se atualizar no mercado, fica essa dica aí. Então, eu vou ficar por aqui. Um vídeo curtinho hoje. Até a próxima. Tchau.